Eu sou Alex Pagandrade, produtor rural, morador do sertão de Mambucaba. Estou aqui nesta feira para trazer um pouco mais do produto que produzimos no nosso sítio, trazer um pouco também da integração, aproveitando que estamos comemorando o Dia do Agricultor, que foi celebrado no dia 28 de julho e hoje estamos fazendo a feira aqui na Associação de Pequenos Produtores Rurais para trazer um pouco mais do produto puro, produto natural e fazer essa integração entre o produtor e o cliente, diretamente o cliente. Meu nome é Davi Ribeiro Moreira, sou presidente da Associação dos Produtores do Vale Mambucaba, sou um dos produtores também. Os produtos que eu tenho são queijo, leite, tilápia, pupupunha, galinha caipira, farinha e ovos caipira. Temos também carneiro, leitão. Eu sou Aurélio Chagas, subsecretário de agricultura do município de Angra dos Reis. O trabalho de hoje, a gente está aqui no fortalecimento da Associação dos Agricultores, trazendo de volta as agricultores do município de Angra para dentro. Com esse fortalecimento deles, com a comercialização, com a troca de experiências, com o fortalecimento também e mostrar não só a cultura, mas a gastronomia local e o fortalecimento do turismo rural. Alex, o que você acha desse movimento do gastronomia sustentável, dos produtores e vendeiros direto para os restaurantes? Olha, é um movimento que eu não acho bom, eu acho excelente a ideia da gastronomia sustentável, porque elimina uma etapa do processo, elimina um atravessador, o cliente tem o produto diretamente da lavoura e o vendedor, no caso o produtor, tem o contato direto com o cliente, podendo melhorar a qualidade do produto, podendo ter um melhor desempenho, um melhor desenvolvimento entre as duas partes. Quais são os produtos que você tem aí? Vai lá, mostra aí. Bom, a banana, a bananada sem açúcar, nós temos aqui a rapadura, o pé de moleque de melado com amendoim, o doce de leite com maracujá, aqui nessa região aqui, nessa área aqui, nós temos o melado de cana produzido diretamente no nosso sítio, o colorau em líquido, nós temos também o colorau em pó, abil, na área de frutas nós temos o abil, o feijão guando em conserva, nós temos a geleia do vinagreiro ou caruru azedo, conforme queiram, nós temos a batata doce, batata doce amarela, a broa de fubá com melado e caldo de cana, doce de laranja da terra de duas qualidades, esse é o tradicional com açúcar e esse daqui é o doce de laranja da terra com melado, o guando fresco, nós temos aqui também o guando fresco, para quem quer preparar rápido em casa, e aqui nós temos a verdura, nós temos o repolho coração de boi, temos a chicória lisa, espinafre, alface e aqui nessa ponta a beterraba. Sr. Davi, o que você acha desse movimento gastronomia sustentável, dos produtores vendendo diretamente para os restaurantes? Eu acho que vai ser uma boa, porque o grande entrave do produtor rural é na hora de vender, certo? Tem uns que faz feira, o outro já não acha o meio de fazer feira, porque não tem o dom de fazer feira, como eu. Eu já tenho esse dom de fazer feira, eu produzo e vendo os meus produtos, mas já tem outros que já não tem esse dom, então essas pessoas já vindo direto ao produtor, vai ser uma boa. Tânia, o que nós temos aí de bom para comer nessa feira? Cuscuz de tapioca, curau, pamonha, feijão tropeiro, carne de porco, couve amineira, arroz com açafrão e frango com queijo. O que você acha desse projeto gastronomia sustentável? Ah, perfeito, é um projeto em que a gente tem tudo a ver, que é a gastronomia sustentável. As pessoas aqui cultivam seus produtos de forma sustentável, com certeza tem produtos da própria região, com pratos feitos aqui mesmo e de excelente qualidade, tem uma identificação com a cultura local. Obrigado.